Olá, muito boa noite a todos. Vamos início agora a uma entrevista coletiva. Uma semana tumultuadíssima em todo o Brasil, em Campinas e Vidente, na região também. Estamos vivenciando, talvez, o linear de uma nova era. E qual será esta era? Será boa? Será ruim? Enfim, claro que a expectativa de quem mexe é alguma coisa para melhorar. E nós continuamos nessa expectativa. Mas não vamos discutir todos esses acontecimentos, todos esses movimentos da nossa sociedade. Aqui na entrevista coletiva de hoje, convidamos o professor Luiz Renato Vedovato. Ele é professor de Direitos Humanos e também internacional da Faculdade de Direito da PUC e da Unicamp também de Direito Internacional. Professor Luiz, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Zé Arnaldo. Muito obrigado, Salomão. E o Rodrigo Salomão também está conosco hoje aqui para mais uma edição do Entrevista Coletiva. Boa noite, Rodrigo. Depois do Boa Noite, já só a primeira pergunta, professor. Boa noite, Zé. Boa noite para você que está em casa. Professor, nós, enquanto jornalistas, temos acompanhado de perto essas manifestações e, de fato, o que a gente tem visto é uma população, talvez, já numa condição bastante diferente do que a história já nos apresentou, unida em nome de algum objetivo. O objetivo me parece ainda não muito claro. Mas, no aspecto dos direitos humanos, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação geral desse processo que a gente tem vivido nos últimos dias, na avaliação do senhor, o Estado brasileiro, diante dessas manifestações, agiu de que maneira? Essa maneira era a maneira correta de receber as manifestações? E que visão o senhor pode traçar a partir desses movimentos que a gente tem experimentado? Bom, Rodrigo, a sua pergunta é bastante importante. O que nos parece é que o governo brasileiro, o Estado brasileiro e até a sociedade brasileira precisa aprender e tem aprendido a trabalhar num campo de direitos humanos. Governar tendo que proteger direitos humanos é mais difícil do que governar sem proteger direitos humanos. atuar na sociedade sem ter aplicação de direitos humanos também fica mais fácil. Então, o que nós precisamos é saber encontrar o papel dentro desse cenário de Constituição de 88, que veio ainda no meio de um processo de abertura, ela não foi criada depois do processo de abertura, então a gente tem ainda um caminho longo para se construir. No caso específico das manifestações, a gente percebe que existe a necessidade de se pensar no papel da polícia, se pensar no papel da guarda, no que toca a como agir com relação às manifestações. Também é necessário se imaginar que o controle é da polícia, o controle é da guarda, mas é também da sociedade, então a gente precisa estar preparado para se manifestar de forma a respeitar os direitos humanos de todos que estão ali no entorno, os direitos fundamentais que regem essas relações particulares também devem ser pensadas. E o que eu vejo, que foi uma primeira manifestação, ou uma primeira grande manifestação depois do caso Collor, que mostra como a gente tem necessidade de exercer os direitos fundamentais. O que não se pode fazer é o que aconteceu, na minha visão, óbvio, o que aconteceu na semana passada, simplesmente a repressão. O direito à reunião é um direito garantido constitucionalmente e ele precisa ser entendido como tanto. Aí, professor, na semana passada o senhor está citando o caso em São Paulo, quando a polícia dispersou os manifestantes antes que a manifestação fosse concluída e a apresentação daqueles objetivos. Só que quando a polícia se afastou do movimento, em que pese aqui talvez um aspecto até político de prejuízo à imagem dos políticos que estão comandando o governo, me parece que o próprio Estado acabou perdendo a mão. Você abriu espaço para que saqueadores se infiltrassem nesse movimento, abriu espaço para que mais vândalos ainda se colocassem ali dentro e para que o crime se aproveitasse disso. Nós temos notícia, por exemplo, na capital paulista, na região central da cidade de São Paulo, que todo mundo sabe é dominada pelo crack, os traficantes incitando os usuários de crack a depredarem o patrimônio público para atrair a atenção da polícia para aquele espaço e liberar o outro espaço para o tráfico de drogas. Então, me parece que é necessário um equilíbrio, nem tanto a truculenta polícia, mas também não tem tanto recuada. O papel da polícia precisa ser pensado, sem dúvida. Eu acredito que, se foi deliberado, a gente não sabe se foi deliberado, a diminuição da atuação da polícia nos movimentos do início dessa semana foi equivocada. O que a gente precisaria é que ela estivesse presente acompanhando as manifestações para que alguns excessos fossem aí sim analisados e evitados. Mas, o que a gente olha nessa movimentação, e que em alguns momentos não houve polícia, a gente tem que lembrar também que grande parte dessa população vive hoje sem polícia nas periferias. Então, o que a gente viu na ausência do Estado, e aí a gente vai discutir se houve ou não uma decisão correta, pessoas que vivem em periferias, elas convivem com essa ausência constantemente. Professor, ficando ainda no âmbito da polícia, veja bem, nós tivemos alguns excessos, até por falta de hábito em tratar com esses assuntos da nossa polícia, que uma hora não fez nada, depois fez um excesso, depois a polícia está tentando se encontrar ainda. Mas, veja bem, todo mundo criticou a polícia em razão de alguns excessos, ou de muitos excessos verificados lá em São Paulo no meio de semana. Chegou aqui em Campinas, por exemplo, os baderneiros ficaram tão à vontade que a parte da população manifestando começou a falar, cadê a polícia? A imprensa também falava, cadê a polícia? Precisa vir logo. Fala para o prefeito chamar logo a tropa de choque. Sabe, como é que nós ficamos com essa situação? Uma hora a polícia não serve, outra hora não serve. Claro que o melhor é o caminho do meio. Mas a gente chega num ponto, por exemplo, o senhor que é professor de Direito Internacional pode nos dizer, em que a ONU desaconselha, desaprova ou não aprova a polícia militar. Será que não tem muito exagero de um lado, não? Ou se a ONU representa todos os países, mas são situações que são particulares de cada país, de cada cidade, que tem que ser observadas. Como é que o senhor vê a população pedindo a presença da polícia em razão de tantos baderneiros que tomaram conta de um movimento pacífico? Ora, de fato a polícia tem um papel. E a polícia não pode deixar que questões como essa aconteçam, situações como essa aconteçam. Ela está ali para, de certa maneira, impedir que violações a direitos de terceiros aconteçam. Por isso, ela agindo como preventivamente atacando a população que se manifestava, ela estava errada na semana passada. Como permitir que as coisas aconteçam sem participar, ela está errada. Então, não é fácil ser polícia, não é fácil atuar como comandante da tropa de choque, sem dúvida. Mas, de certa maneira, existe um papel a ser exercido por ela que a gente precisa encontrar. E eu acredito que o papel a ser encontrado é garantir direitos fundamentais. Garantir direitos fundamentais de quem vai se manifestar e garantir o direito fundamental a transitar livremente pelas ruas da cidade, até mesmo ter o seu patrimônio protegido. No que toca à ONU, e é algo recorrente das Nações Unidas, fazer uma avaliação periódica da situação da proteção de direitos humanos em cada país. E o Brasil é um desses países que sempre passa pelas avaliações. Recentemente passou pela segunda, a RPU, que é o Relatório Periódico Universal. E, realmente, a ONU apontou a existência da polícia militar como um fator de violação de direitos humanos. Dos vários casos que estão em discussão na Corte Interamericana de Direitos Humanos, muitos deles, a participação da polícia militar foi fundamental para violar direitos fundamentais. Mas não são casos de décadas passadas, professor? A polícia não tem buscado mudar isso? Me parece que na Câmara Interamericana, para que se chegue um processo lá, é preciso esgotar tudo que exige recurso no nosso país. Então, são processos que demoram 15, 20 anos. Então, nós estamos falando de casos de 20 anos atrás, quando havia ainda um ranço da ditadura militar no Brasil, alguma coisa nesse sentido? Não. Nós temos casos do caso Pinheirinho, que está chegando lá, que foi do ano passado. O caso específico Castelinho, que aconteceu no governo Cláudio Lembo, portanto, não há tanto tempo assim. Nós temos outras atuações da polícia no Paraná, o caso Sétimo Garibaldi, que foi específico do Paraná. Temos o mais famoso, talvez seja, o caso lá do Pará, do Eldorado Carajás, que é um pouco mais antigo, mas, de certa maneira, não são casos antigos, infelizmente. São casos recentes. E a polícia não está mudando? Eu espero que sim. O que acontece nos outros países, e que talvez sirva de reflexão para a gente, quando acaba a ditadura, ou quando acaba o momento de opressão, como aconteceu na Espanha, quem está nas posições de comando é aposentado, e sai, e se renova essa estrutura que está ali colocada. O Brasil, a gente teve, não teve isso. Na verdade, acaba formalmente a ditadura, e as pessoas que estão no comando continuam. O último ministro do Supremo Tribunal Federal a aposentar, tendo sido indicado pela ditadura militar, aposenta em 2003, então 15 anos depois da abertura e da nossa Constituição, especificamente. Então, existe uma justiça de transição necessária, existe uma preocupação com a lei de anistia, existe toda uma discussão sobre o que fazer com esse Estado e o que fazer com essas pessoas que estão no ponto central. Zé, se você me permite, nós estamos vendo imagens aí da atuação da Polícia Militar, só deixar claro que nesse momento em que a polícia, eu estava lá, viu Zé, sou testemunha desse momento aí, a polícia só está se posicionando dessa maneira, na Avenida Francisco Lisséria em Campinas, na última quinta-feira, porque havia um grupo de manifestantes atentando contra a base da polícia. Então, a polícia agiu preventivamente no cerco da base, e não está fazendo nada, Zé. E quando atuou, porque nós temos imagem também da atuação da polícia, com o uso de bombas de efeito moral, atuou apenas no sentido de esvaziar aqueles poucos vândalos que ainda resistiam e radicalmente tentavam enfrentar a polícia. Eu acho que aí o enfrentamento se justifica com a ação da polícia, né Zé? Professor, não tenho dúvida. Professor, como é que o senhor vê, vamos falar agora das nossas emidicações, essas que são boas, né? O que chama atenção é a tal de gota d'água, não, a passagem foi a gota d'água, e realmente foi. Mas a gente não tinha ideia, assim, de que esse copo já estava tão lá em cima, né? Está todo mundo achando um absurdo, realmente uma corrupção muito grande, críticas e mais críticas, etc. Nós aqui da Bandeirantes temos programas que só foi, eu tenho um programa de rádio, que falamos disso há tanto tempo, mas eu não imaginava que faltava uma gota d'água e foi a passagem. Como é que o senhor vê isso? O senhor já refletiu sobre isso? Bom, tem um movimento novo, que acontece não só no Brasil, em vários lugares do mundo, que é a existência das redes sociais. Então, não dá para descartar a importância das redes sociais nessa questão. Ou seja, eles conseguem se comunicar, o acesso é mais fácil. Então, isso poderia ter acontecido antes se as redes sociais fossem mais divulgadas e se as pessoas, divulgadas não, se as pessoas tivessem pensado em se organizar antes pela internet. Então, até não imagino que tenha sido essa a gota d'água. O que eu vejo desse cenário é que algo, talvez, como denominador comum, possa sair desses pleitos todos, né? Que é a necessidade de se pensar na reforma política. Porque, em tudo que a gente vê, a gente pensa o seguinte, alguém não me representa. Então, esse governante não me representa, esse deputado não me representa. Então, a discussão é o que fazer, então, para que a gente tenha representantes. Porque não dá para governar diretamente. Então, a gente precisa de representantes. Ora, esse sistema político que a gente tem, talvez merecesse uma reflexão de reforma. Então, antes até de corrupção, antes até de outras questões. Mas, de fato, o que parece é uma transferência, uma transição que a gente está vivendo. O indivíduo que era tratado como consumidor, especificamente no mundo da economia, né? O mundo da economia exige que haja um indivíduo consumidor. E aí, o consumidor vai ao supermercado e compra o que tem lá. Então, o cara vai votar e vota no que tem lá. E como que se faz para que você convença o sujeito de comprar aquele produto ou votar no sujeito? Você contrata um publicitário. Esse publicitário faz uma campanha para que ele seja convencido de que aquela política pública é boa, de que aquele candidato é bom. O tratamento desse indivíduo como consumidor parece que tende a acabar. Ou seja, ele está se transferindo para o cidadão. Ser cidadão é um pouco mais complicado. Porque exige do Estado não uma grande publicidade. Exige resultado de políticas públicas efetivas que garantam saúde, garantam educação, garantam transporte público. Então, eu traria duas coisas daí. Primeiro, essa transição de consumidor para cidadão. E segundo, a discussão da reforma política que talvez seja fundamental nisso tudo. Bom, nós vamos fazer aqui aquele pequeniníssimo intervalo na entrevista coletiva. Nós já voltamos já nesse assunto, que é realmente palpitante, conversando com o professor da PUC, da Unicamp, o professor Luiz Renato Vedobado. Até já. Legenda Adriana Zanotto